Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. Isso foi uma demanda da direção da escola, que a gente pensando que se esgotando toda e qualquer negociação com a comunidade escolar e com os conselhos, a direção da escola, Nossa Senhora do Carmo, veio até a Câmara Municipal de TAPES, procurando as bancadas, em especial a nossa, para que a gente pudesse, então, auxiliar nessa questão do problema que a direção da escola estava vendo em combater um pouco do comércio que se criou em torno das escolas, com depredação de telas, com a preocupação, inclusive, da alimentação fornecida por esses comerciantes. Então, deixando bem claro e bem frisado que foi uma demanda que veio da direção da escola até a Câmara de Vereadores e essa bancada, então, fez essa alteração no Código de Postura, na Lei 13.12 do município, aonde limita uma distância de 100 metros para os ambulantes. Queria deixar outra coisa registrada aqui, Ronaldo, que a gente nunca, jamais teve a intenção de prejudicar ninguém. Claro que uma lei, às vezes, colabora com algumas pessoas e prejudica outras. Então, a gente já, partindo da prerrogativa de que deve-se haver uma conversação um pouco mais afinada sobre isso, entre os ambulantes que se sentiram prejudicados, entre a própria direção da escola, entre os próprios vereadores, para que as pessoas não se sintam prejudicadas. Mas existe já, para enterar um pouco do assunto, existe já uma regulamentação federal sobre alimentação escolar, que é onde existem regras criadas pelo Ministério da Educação, que se protegem muito a criança e o adolescente com alimentos gordurosos, aquela coisa toda de nutrição. Então, a gente conhece bem essa situação aí e repito para ti que não foi com a intenção de prejudicar ninguém, não foi esse o objetivo da lei, simplesmente atendendo uma demanda da direção da escola Nossa Senhora do Carmo. O Marcos, então, e essa lei de 100 metros, somente para os ambulantes ou para os comerciantes também? Somente para os ambulantes, quem tem comércio fixo não é atingido de maneira alguma. E lembrando que essa lei é uma alteração da Lei 1312, que é o Código de Postura do Município, que foi criada em 1990, então já um pouco desatualizada. Várias coisas, já tem leis que se sobrepõem a elas, leis federais que acampam, que a gente tem, que pode ser que futuramente a gente tenha que dar uma revisada nesse Código de Postura. Então, ela só limita essa distância para os ambulantes, 100 metros de distância das escolas, para que não fique, para que não gere aquele comércio onde a direção estava preocupada com o que estava entrando para dentro das escolas, né? Inclusive com depredação do patrimônio, abertura de telas e tudo mais. Então, nesse pressuposto de que a gente vai botar sempre as crianças em primeiro lugar, e assim como eu sofri crítica sobre isso aí, eu recebi elogios também de determinados pais, porque a escola dá a merenda, a merenda saudável, que tem que ser com acompanhamento de nutricionista e tudo. Então, esses elogios que vieram dos pais, que nos abraçaram nessa causa aí, que é o que nos deixa satisfeitos porque a gente está botando em primeiro lugar os nossos filhos, as nossas crianças. Olha, a questão principal com relação a eu ter dado, emitido meu voto contrário ao projeto e a favor dos ambulantes, ela se deu primeiramente pelo seguinte, eu acho que o projeto foi colocado muito rápido na Câmara. Foi um projeto que não teve tempo de ser estudado. E naquele momento eu pedi o adiamento de votação para que esse projeto fosse melhor discutido e não foi acolhida o meu pedido de adiamento. Eu considero também, entendi que o projeto, ele proíbe os vendedores que possuem Alvará, os vendedores ambulantes que possuem Alvará. Eu entendi que não seria correto. Entendi também que a distância de 100 metros de uma escola, essa proibição também não seria correta. Então, meu voto contrário ao projeto e a favor dos ambulantes, basicamente se deu nesse sentido. Também avaliei a questão, sempre quando eu emito um voto, eu procuro vislumbrar quais as pessoas, se tem alguma pessoa que será prejudicada. E nesse caso eu me preocupei muito com as famílias que têm nesse meio de vida a comercialização desse produto, seja nas escolas, seja fora das escolas, seja nas proximidades das escolas. Então, votei consciente, contrário ao projeto apresentado e a favor dos ambulantes. Com total consciência, votei e não seria de outra maneira o meu voto. Eu acho um absurdo essa lei que eles querem fazer, porque a gente não vende nada além de alimentação. É coisas, tudo coisas assim que eu posso garantir que não vai fazer mal para nenhuma criança, porque eu trabalhei uma vida toda, eu me aposentei trabalhando com criança. Eu era funcionária da prefeitura, aposentada, trabalhei nas creches de cozinheira, nos colégios de cozinheira, que eu tenho várias testemunhas que eu posso procurar elas. Nunca fiz uma alimentação que não prestasse para as crianças, que fosse fazer mal a eles. Faz sete anos que eu trabalho aqui, nunca tive uma reclamação de uma mãe, tenho mães que compram de mim para pagar por semana, por quinzena, que as crianças autorizam. Bah, cara, eu tinha ouvido falar nisso já. E eu, na minha opinião, eu acho assim, cara, é o ganha-pão deles, né? Não tem eles, vão tirar isso deles, o que eles vão fazer? Onde que eles vão trabalhar? Onde vão tirar o sustento, né? E eu acho uma injustiça isso, cara, isso não atrapalha em nada, entendeu? Não influencia de uma forma negativa na escola. Tanto que os alunos adoram eles. Tenho um irmão de 13 anos que compra todo dia lanche, adora o Zé, que vende lanche aí. O produto é bom ali, é de boa qualidade? É de boa qualidade, tudo limpinho, tudo higienização, entendeu? Não tem problema nenhum. Na minha opinião, eles não prejudicam ninguém. O que eu já tinha falado para a notícia, que a opinião é que a gente não tem emprego na cidade. E daí o pouco que tem, no caso, que a pessoa está tentando trabalhar, eles estão tentando impedir. No caso, por umas alegações que não existem. Não tem problema nenhum.